Boa tarde, a paz de Jesus, Dona Osana, a paz, seja bem-vinda, vamos colocar logo para compartilhar, Adrielma, boa tarde, a paz de Jesus, e o amor de Maria esteja em nossos corações, Dona Osana, Adrielma, vamos colocar para compartilhar já esta live, esta abençoada live que é na Hora da Misericórdia, Ana Cláudia, boa tarde, minha querida, Luciene Padilha, Marilene Ramos, boa tarde, Lene, tudo bom? Joana, minha irmã, boa tarde, Tene, boa notícia, depois eu falo contigo no WhatsApp, Ana Carolina Rizuênio, minha irmã de comunidade, Gleice Monteiro, A paz, Carolina Medeiros, Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos, eu vou ficar acompanhando aqui pelo telefone, Boa tarde, boa tarde, Ana Clélia, Creuza Sueli, minha irmã de comunidade, boa tarde, seja bem-vinda, Edineia Bordi, Thelma Regina, Marina, desculpe, Marinette Prestes, Edilma, Nazaré Miranda, Georgina, Cláudia Castro, Natália Oliveira, Natália Oliveira, Maria Dalva, Carla Bílio, boa tarde a todas, sejam bem-vindas, nós já temos 54 pessoas agora, eu já quero convidar você a colocar esta live para compartilhar, querida Danilo, boa tarde, boa tarde, Rosângela Gomes, coloca logo para compartilhar, minhas queridas, vamos colocar para compartilhar, alcançar outros corações, Jéssica, boa tarde, Silvio Clay, Lucivane, Cláudia Ribeiro, todos sejam bem-vindos na paz de Jesus e no amor de Maria, que a graça de Deus esteja sobre tua casa, vou ler as intenções para nós, tá, já vou iniciar com as intenções, logo após você já pega o seu texto para que nós possamos pedir a misericórdia de Deus, tá bom? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Dona Socorro Luz, minha querida, as férias acabaram, né, boa tarde, seja bem-vinda. Rita Lima, Ivana Pinheiro, Ana Rosa Mendoza, que sempre está com a gente, vamos colocar para compartilhar, vamos atrás de outros corações, vamos ser um evangelizador através das nossas redes sociais. Lucas Moreira, boa tarde, meu irmão, está diretamente lá fazendo esperança, louvado seja Deus. Carme Regina, todos sejam bem-vindos. Eu vou ler as intenções, tá bem? Você já vai colocando suas intenções aí, já nos comentários, se eu não puder ler, não se preocupe que eu tenho certeza que Jesus vai estar lendo por nós, tá bom? Então, Miriam, Lúcia Rizuenio, Bruno Brito, Miriam Guedes, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos colocar para compartilhar, vamos, 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 não percamos tempo, vamos evangelizar através das nossas redes sociais. Só um minutinho que eu vou pegar as intenções. Você já vai apresentando suas intenções, Lúcia Rizuenio, pelos filhos e pelos netos, pela saúde da Marinette Prestes, você já vai apresentando diante de Jesus, tá bom? Bom, Sidina Soares, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Marinéia Barreto, minha irmã, das mãos abençoadas, né, Marinéia? Deixa eu ler aqui as intenções. O nosso texto desta tarde, as intenções da misericórdia do Senhor, está pela cura de Jonas Abib, pela Leila Araújo, Vitor Barbosa, Naila Rayane, Maria Assis, Silvio, Jennifer, Hilton Tavares, Cláudia da Conceição, João Amaro, Ana Cristina, Gabriel Minas, Casimiro Almeida, Alexandre Dési, que já está se recuperando, louvado seja Deus, e de Lene Peinado, Gabriel Magalhães, Luzia Sueli, pela libertação de Tainara, Maria Trindade, Maria Clara, Leonildo, Patrick Aurélio, Vinícius, Leonardo Judá, Wagner Paveste, William Rodrigues, pela saúde de Miguel Tadeu, da Bebê Lorena, Doutora Ives Estrela, Mil Pandersi, Raimundo Nacosta, Cátia Letícia, Évila do Socorro, Everton Silveira, Sebastião Sérgio, Odivaldo Magalhães, Maria de Nazaré, Carlos Fernando, André L. Pires, Edivan Faro, Francisco Pedrosa, Paulo Augusto, José Luiz, Caroline Pereira, Benigna da Silva, Antônio de Figueiredo, João Badia, Amor de Assi, Ana Cláudia de Assunção, pela gravidez de Isabela Assunção, Tâmara Guimarães, Gleiciane de Araújo, Juliane Vasconcelos, Alana, por todas as grávidas. Em agradecimento, nós, por todos os padres, em especial pelo nosso paro, por todos os padres que ontem estavam de aniversário de berço, por esta data tão especial que é pelos nossos sacerdotes. Nós colocamos pela cura dos infectados, Benedita Roseli, Elber Borges, Antônia de Souza, Raimundo Graça, Carlos Adriano, Maria Ferreira, Luiz Guilherme, José Carlos, Irineu Melrer, Darlena Cristina, e por todos os nossos anjos da caridade, nós apresentamos a comunidade Colo de Mãe. E você já apresentou suas intenções aí pra gente? Louvado seja Deus. Deixa eu olhar aqui um pouco as intenções. Você já vai apresentando diante de Deus as suas intenções. Quem está no coração de vocês pra esta tarde ser apresentado? Pelas conversões de todos vocês que estão colocando aqui nos comentários, pela Francisca de Castro, que pede pela sua saúde, por todos vocês, pela cura do joelho da Lene, louvado seja Deus, Lene, que você receba a sua cura, Regina Oliveira pela saúde, Suelen Souza, Luciene Araújo, Fernanda Escopel. Amém. Por todos vocês que colocaram aí, gente, vamos pegar os nossos textos, rezem comigo. Eu vou ler o parágrafo do diário da irmã Faustina, que se encontra em 1565, que fala assim pra nós, Quando eu entrei por um momento na capela, disse-me, Senhor, disse-me o Senhor, minha filha, ajuda-me a salvar um pecador agonizante, reza por ele, esse texto que te ensinei. Quando comecei a recitar esse texto, vi esse agonizante em terríveis tormentos e lutas. Defendia o anjo da guarda, mas estava como que impotente diante da enormidade da miséria dessa alma. Toda uma multidão de demônios estava esperando por essa alma. No entanto, durante a recitação do texto, vi a Jesus da forma como está pintado nesta imagem. Esses raios que saíam do coração de Jesus envolveram o enfermo e as forças do mal fugiram em pânico. O enfermo exalou tranquilidade e o último suspiro. Quando voltei a mim, compreendi como esse texto é importante para os agonizantes e ele aplaca a ira de Deus. Esse parágrafo é, mais uma vez, Santa Faustina conversando com Jesus e ele fala pra ela, né? Ela vê aquela alma agonizante, vê aquela alma sendo devastada pelos demônios e a sensação, né? Toda a direção que a irmã Faustina teve foi de fazer esse texto pra que ficasse para nós rezássemos por outras pessoas, né? Então, nesse momento, a irmã Faustina, ela começa a rezar o texto na misericórdia e ela pede por aquela alma que está agonizando e ela vê os demônios saindo, correndo em pânico pra deixar aquela alma. E aquela alma estava enferma pra dar o seu último suspiro e aquela alma descansar em paz. Eu quero dizer que, como esse texto, nós precisamos rezar com muita fé, que demônios, sim, são retirados do nosso redor, daquilo que está na nossa saúde, demônios são arrancados, sim, pela força da misericórdia. E nós precisamos crer que é a misericórdia de Deus que desce sobre nós. Assim como aquele quadro misericordioso, Jesus misericordioso, que jorra água e sangue, assim é nas nossas vidas, na hora que a gente está rezando. Então, você precisa ter junto comigo fé, fé que você irá alcançar aquilo que você almeja diante de Deus. Eu quero colocar pela minha família, pela minha filha, pelo meu esposo, essas intenções. Quero colocar por todos os meus irmãos da Fazenda Esperança, né, Lucas? Que nós sabemos que o vício, infelizmente, é uma coisa triste, mas assim como eu sei que muitos estão vencendo, outros também vencerão. E peço que Deus, na sua infinita misericórdia, ele possa alcançar todos nós que estamos passando por vícios que tem em nossas famílias, pelas... Desculpa. Por todos os que estão enfermos, que estão agonizantes, por todas as almas que você sabe que está agora nos leitos, que está enfermo, nós cremos que Jesus irá visitar agora e trazer a cura em nome de Jesus. Se você entrou nesta live também enfermo, e você rezar com fé, perdendo as gotas da misericórdia, você pode ter certeza que as gotas da misericórdia descerão sobre você, amém? Mas antes de você começar a rezar comigo, eu gostaria que você fosse obediente e colocasse para compartilhar esta live, porque outras pessoas, assim como você, foi alcançado, outras pessoas também querem ser alcançadas pela misericórdia. E nós somos um evangelizador, uma evangelizadora do céu aqui na Terra, através das nossas redes sociais, amém? Vamos começar, pegue o seu terço, esse terço eu ganhei hoje de presente, eu já agradeço de coração, vamos rezar juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Creio em Deus, Pai, vamos professar a nossa fé todos juntos, quando nós professamos a nossa fé dentro da nossa casa, no nosso trabalho, onde nós estamos, nesse momento você pode ter certeza que as forças do demônio contra as nossas vidas, elas são dissipadas. Então reze comigo com fé e com Jesus misericordioso. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos dos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir jogar os rios e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso direitíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em inspiração aos nossos pecados, e os pecados do mundo inteiro. Coloca para compartilhar essa live, em nome de Jesus, seja obediente, vamos alcançar outros corações. Nesta primeira dezena, eu coloco por todas as almas que estão agonizantes nos hospitais, nesse momento, por todos aqueles que estão enfermos, já com seu último suspiro, que Jesus vá atrás dessa alma agora e derrame água, sua água e seu sangue de dentro do seu coração, para que essa pessoa que está agonizante, ela possa descansar nos braços de Jesus. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Boa tarde, minha querida Jandira, que é minha vizinha Deus abençoe, coloca para compartilhar essa live A todos vocês, mais uma vez, vamos para a segunda dezena Clamando a misericórdia de Deus Eu fico, vou falar só um pouquinho aqui nessa segunda dezena Antes de iniciar a segunda dezena Eu lembro que no ano passado Que no ano passado, não há uns meses atrás Eram muitas pessoas no texto da misericórdia Eram muitas pessoas com medo do Covid Eram muitas pessoas desesperadas porque estavam doentes E hoje nós vemos poucas pessoas no texto da misericórdia Mas infelizmente nós temos visto muitas pessoas nas praias Nós temos visto muitas pessoas em diversos lugares Em multidões, em multidões, isso mesmo Mas na hora de clamar a misericórdia, muitos esqueceram Que você seja um filho obediente, um filho que sempre ora Que não espera o tempo da pandemia voltar Para você rezar Então que Deus lhe dê força para você que está rezando comigo Para mim e para você Força dos céus, eu peço nesse momento Para que você possa se colocar como sentinela Alguém que está sempre vigiando Para que não caia diante das situações Então rezemos por todos os que estão Estão nem aí para as coisas de Deus Eu rezo por esses, pai E peço você que você coloque aquele alguém Que você conhece na sua casa, na sua família Que não está nem aí para Jesus Aquele que mais despreza Jesus Eu quero colocar por essa alma Porque essa alma não pertence a Deus ainda Mas irá pertencer Eu quero que você apresente aí Aquela pessoa que você conhece Que está distante, distantíssima de Jesus Apresente essa alma a Jesus Vamos apresentar, amém? Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso filetíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação aos nossos pecados E os pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Nesta terceira dezena Nós vamos colocar diante de Jesus A centelha da nossa fé Eu peço por todos vocês e por mim Que nós tenhamos muita fé Uma fé que move montanhas Quando às vezes você diz assim Eu não tenho fé Não esqueça A fé é um dom de Deus E até pra você ter a fé Você precisa acreditar Então que você e eu Nesta tarde venhamos fazer Um exercício de ter fé Fé que é este texto Que nós estamos rezando Pessoas que estão nos hospitais Serão abraçadas Pela misericórdia de Deus Se você está enfermo Você ficará curado Pela fé Pela fé exercitamos Que nenhum mal nos atingirá Que nada sobrevirá sobre nós Que praga nenhuma nos alcançará Mas que a misericórdia de Deus Vai estar sobre nós Hoje e sempre Que nesta terceira dezena O Senhor aumente a minha fé Coloque aí nos comentários Nesta terceira dezena Aumenta a minha fé Aumenta a minha fé Aumenta a minha fé Aumenta a minha fé Coloca na dazena Aí nos comentários Isso mesmo Osana é bem obediente Ela já colocou Senhor Mas aumenta a minha fé Amém Vamos colocar Coloca Gilmar Coloca Maria de Jesus Charlene Edmilsa Senhor Aumenta a minha fé Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diretíssimo filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Aos nossos pecados E os pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nesta quarta dezena, eu quero colocar para todos vocês que estão comigo rezando esse texto. Eu acredito que deve ser umas 100 pessoas que estão comigo. Eu gostaria de pedir a Deus pela sua cura, por aquilo que veio como enfermidade ao seu corpo, para você que tem sentido o seu estômago, essa parte aqui da sua barriga, do seu abdômen todo inchado, para você que entrou nesta live que está assim, eu quero pedir nesse momento se você está se sentindo mal, coloque o texto aqui em cima, da parte do seu abdômen e reze comigo esta quarta dezena que eu creio que você será curado, em nome de Jesus. Para você que está enfermo, com todos os meus irmãos que estão enfermos, rezemos comigo com muita fé. Senhor Jesus, nos cura. Cura, Senhor, cura. Cura onde dói. Cura os corações, cura os nossos físicos. Nós pedimos a tua misericórdia, Senhor, sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo físico, sobre o nosso espírito. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso Teletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em inspiração aos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nesta última dezena, a resposta da irmã de Jesus para Santa Faustina foi assim. Minha filha, ajuda-me a salvar um pecador agonizante. Reza por eles esse texto que te ensinei. Que todos os dias, quando a gente entrar nessa live, que nós rezemos uns pelos outros, o Senhor diz, não importa que você tenha inimigos, se a partir do que você entender que Jesus é salvador, que Jesus é perdoador, que Jesus é amor, você sempre colocará os seus inimigos nas orações. E eu gostaria de falar para vocês que estão comigo aqui, que eu acredito que deve ser 100 pessoas, eu gostaria de pedir para vocês que colocassem seus inimigos, aquelas pessoas que mais falam, que mais educaram você. Eu gostaria que você fosse ousado. Eu gostaria que você fosse corajoso, como Jesus sempre foi, e apresentasse essa pessoa que mais feriu você, que mais machucou o seu coração, e você apresentasse em oração nesta tarde. nesta última dezena, por todas as almas, por aquelas almas que nos feriram, por aqueles que nos fizeram mal, por todos aqueles que têm toda maldade contra nós, aqueles que ferem os nossos matrimônios fora do nosso casamento. Nós sejamos ousados em rezar por eles. Eu clamo a misericórdia de Deus por aqueles que ferem o nosso matrimônio. Eu coloco diante de Deus aqueles que feriram a gente com palavras, mães, pais, filhos, coloco diante de Deus, sogras, sogros que feriram nós com palavras maldizentes, dizendo sobre nós. Que você comigo nesta tarde seja ousado em dizer aquele que é o inimigo da sua alma. Escute bem o que eu olhei dizer. Não é aquele que proclama a palavra, mas aquele que está por trás, que é o próprio inimigo, que às vezes usa para lhe ofender, usa para falar contra você, usa para, de alguma forma, te colocar para baixo. Amém? Nós rezemos por essas pessoas, seja ousado e reze por esta alma, para que esta alma seja salva. Amém? Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso teletíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a inspiração aos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eu confio em vós, ó sangue água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E quero finalizar esse texto, uma visão que eu tive agora há pouco de um coração extremamente fechado onde mesmo rezando aqui comigo ainda tem alguns como é que eu posso dizer, algumas tábuas colocadas no coração alguém lhe feriu muito, alguém lhe causou muita dor e mesmo você rezando aqui você ainda sente isso no seu coração você sente como se fossem alguns impasses na sua vida pra perdoar, pra abrir seu coração e eu queria proclamar na tua vida nesta tarde de segunda-feira do início de agosto que isso que tem te feito mal, minha irmã e meu irmão, é isso que tem te ocasionado dores, às vezes no seu corpo que tem ocasionado você tristezas e do nada você sempre está bem, mas do nada bate tristeza e eu quero declarar a graça se abra ao Espírito Santo de Deus você e nem eu temos o poder para perdoar ninguém porque até perdoar a graça de Deus então que nesta tarde o seu coração seja aberto as portas que estão fechadas elas sejam abertas as pedras dos corações que estão sobre o teu coração sejam abertas em nome de Jesus e você possa receber o Espírito Santo onde você estiver nesse momento na sua casa, no seu trabalho onde você estiver e aquela pessoa que lhe feriu ela seja perdoada pelo seu coração e os seus lábios e o seu coração ele possa continuar andando junto com a pessoa de você porque se a situação está fechada nós não andamos mas se o nosso coração está aberto a graça de Deus ela é abundante e nós continuamos a nossa caminhada nesta terra, amém? amém, amém, amém que a graça de Deus esteja sobre o teu coração foram 108 chegou 111 pessoas hoje que assistiram com a gente esse texto graças a Deus você que compartilhou você foi muito obediente louvado seja Deus na próxima quarta-feira às 3 horas da manhã eu estarei aqui nas segundas e quartas de madrugada eu estou com vocês me sinto muito abraçada e feliz quando eu rezo com vocês todas as segundas é uma missão que eu amo é poder ver que vocês colocaram as intenções que vocês colocaram as intenções de vocês obrigada a Creuza que está aí na intercessão obrigada ali a Carla Bírio que esteve com a gente também as minhas irmãs de comunidade muito obrigada pela participação de vocês quem mais aqui como irmã de comunidade Andréia Faro que acompanha lá de Augusto Correia muito obrigado socorro Luz minha irmã te aguardo hoje na nossa missão das 7h30 Creuza 7h30 é a nossa missão tá minha querida Maria do Socorro Tavares que o Senhor lhe abençoe minha querida lhe dê um abraço santo minha querida Maria do Socorro que você se sinta abraçada por Jesus Joana minha querida em nome de Jesus vamos proclamar o teu trabalho a porta de emprego será aberta em nome de Jesus Arlimelo sempre acompanhando a gente louvado seja Deus Viviana Santos Adina Socorro todos vocês muito obrigado a Edilene também né minha querida nós temos missão hoje eu Edilene é Creuza louvado seja Deus nós vamos nos reunir mais tarde pra orar louvado seja Deus obrigado por todos vocês que participaram Deus abençoe Parazinho Samota que está assistindo louvado seja Deus meu querido todos vocês que entraram nesta live que vocês sejam abençoados e essa semana a palavra que eu deixo pra vocês é vamos orar por todas as almas que tem desprezado Jesus em especial por aquelas que odeiam a gente em especial nós que estamos na missão eu quero convocar vocês nessa semana a orar por aqueles que te perseguem e ouça bem o que eu vou dizer pra vocês muitos serão perseguidos nessa semana que é justamente pra você testar isso que eu tô falando pra vocês amém então seja profeta na vida do seu irmão proclame bênção proclame alegrias e reze sempre que tiver alguém incomodando aquela sogra aquele sogro aquelas pessoas que incomodam você reze coloque no texto na misericórdia porque esta alma ela precisa da sua oração e aquelas almas que você souber que tiver agonizante reze também amém então a missão desta semana é rezar pelas almas vamos rezar uns pelos outros e reze por mim reze pela comunidade colo de mãe sempre que você puder você olhou aí nós temos programação de terça a sexta-feira terça-feira nós temos cenáculo na quarta-feira nós temos filhas de maria as mulheres de deus que se reúnem na quinta-feira nós temos o grupo de casais para os casais na sexta-feira para os jovens chamados por maria que acontece na catedral você tá vendo aí o QR Code você pode nos fazer uma doação nós estamos começando a construir o lugar onde nós iremos receber vocês e é com alegria com muita alegria que eu convido vocês a ser anjo da caridade eu vou ser o anjo da caridade também eu quero gostaria que vocês fossem é uma quantia fixa por mês que você pode doar mas está dentro do teu orçamento né se você quiser doar vinte trinta reais quarenta reais não importa o valor é importante que seja fixo todos os meses né aquela viúva ela não tinha praticamente nada mas ela deu as moedinhas dela e ela foi abençoada então que você possa também no seu coração abrir pra obra de Deus lembre-se que não é pro engrandecimento de ninguém é pra obra de Deus e essa obra se estenderá a muitos lugares e abraçará muitas pessoas muitas famílias como tem abraçado pela minha fundadora que Deus abençoe sempre e dê sabedoria por todos os meus irmãos que estão morando lá na comunidade também que Deus dê força e coragem e a você muito obrigado por ter participado desse texto comigo amém eu te aguardo nessa semana se você quiser participar com a gente de todos os nossos movimentos de terça a sexta Deus abençoe fica com a graça de Deus e cheio e cheia do Espírito Santo de Deus amém em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém tchau Deus abençoe amém